Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Além do Papa ter renunciado e ter caído o meteoro lá na Rússia Como já se não bastasse meus problemas pessoais também E o falecimento de um dos meus inscritos O que que acontece galera? O meu canal recebeu um strike Ô desgrama Sai daí, é muito rápido, eu tô devagar Caramba O que que significa isso galera? Eu recebi uma advertência da comunidade do YouTube Na verdade a comunidade do YouTube Chegou num vídeo meu E reclamou alguma coisa O YouTube foi conferir o que que era E resolveu deletar o meu vídeo E o pior é que não era um vídeo qualquer galera Aí, speed up, beleza O pior é que não era um vídeo qualquer Era um vídeo Era o meu vídeo mais visto do canal Eu não sei se vocês conheciam ele Mas ele era um vídeo de pixel arts De garotas do Minecraft, né São... É um pixel art dentro do Minecraft Onde os desenhos eram versões femininas Dos mobs do game Em versão exhi Um pouco provocadora Eu tenho que admitir Mas com certeza no YouTube Existem coisas muito mais Vamos dizer assim Pornográficas, né Existem coisas muito mais pesadas Que estão aí há mais de ano Que tem muito mais visualização Que tem monetização Mas que não sai do YouTube Só que por algum motivo O meu vídeo foi recusado Pela galera aí Os senhores amigos do YouTube E... O que é uma pena Porque era o meu vídeo mais visto Era um vídeo que chamava a atenção De muito gringo Era mais visto por gringo Do que por brasileiro O vídeo E eu tinha um apego por ele Porque afinal de contas Era um vídeo que tinha Mais de 30 mil visualizações Então eu nem preciso falar Que eu tô... Muito chateado com isso Na verdade ontem Foi o dia que eu descobri, né E... Ontem... O meu dia acabou não rendendo Eu não fiz nada direito Por isso que atrasou O vídeo de Minecraft também E isso me faz pensar Em diversas coisas, galera Primeiro É... Esse fato de eu ter ganhado Uma advertência O problema não é só o vídeo Existe um outro problema Muito grave também Que é o que? Eu não vou poder Eu não vou poder mais É... Entrar numa partner Tão cedo, né Numa network Tão cedo Tão cedo Tem algumas networks Que eu acredito que aceita É... Algum escrito com... Com strike, né Só que... Eu acho que não são todas São poucas E a que eu queria entrar Aparentemente não aceita Mas eu tô tentando Entrar em contato com a galera Pra ver se tem como Eles perdoar isso E deixarem eu entrar na partner Porque vocês sabem Que uma network é importante Não tem jeito Porque aí eu posso Tá monetizando Todos os meus vídeos E posso ter o suporte, né Posso ter uma garantia De que o YouTube Não vai lá e deleta Meus vídeos Subitamente É... O que que eu ia falar mais O que que eu ia falar mais Sobre esse assunto Eu ia falar mais coisas Mas eu ia tocar num ponto Que eu esqueci agora Por que que minha mente Esquece das coisas Eu peguei o item Eu não lembro o que item que foi Eu tô conversando com vocês aqui Nem tô precisando Seção direito no jogo Eu peguei o item Que tá congelando Os inimigos De vez em quando, né Ah, tá vendo A mosca congelou ali Bom, vamos lá Vai dar um tiro Vai dar um tiro Vai dar um tiro Então, e o que que acontece É... Vamos ver Eu tô tentando lembrar Aquele ponto ainda Que eu esqueci Eu ia falar uma coisa específica Ai, Lucas Se concentra Se concentra Aqui Essas pedras, galera Você viu Que aquela pedra com estoura Ela era um pouco mais escura Essas pedras Elas contém itens escondidos Bom Eu ia falar alguma coisa Pra vocês Agora eu esqueci Por que que eu esqueço das coisas Eu vou aproveitar E enfrentar o mestre já Eu não costumo fazer isso Mas já vou enfrentar o mestre Porque eu tô com essa carta de sangue E eu quero usar ela O mais rápido possível Usada Quanto tirou de sangue? Ah, tirou metade Beleza Ai, calma Cavaleiro da Pocalipse Ah Caramba Tá, e voltando Vamos falar sobre o assunto Então isso vai me atrapalhar Entrar numa partner, né E... Outra coisa ruim também É que eu perco, né, meu Um pouco daquele Daquela vontade de fazer vídeos Porque, queira ou não Esse vídeo Foi um vídeo que eu fiquei Uma semana trabalhando nele E... Eu me senti pressionado também A remover Todo o outro vídeo Que tinha um conteúdo similar Porque pode ser aí que o... Opa, será que eu faço um pacto? Porque se eu receber mais uma ou duas advertências Eu posso perder meu canal, galera E por isso que eu preciso de uma partner também Para ela poder me proteger desse tipo de coisa Desse tipo de idiotice Porque eu já vi muita gente falando que levou Strike devido direitos autorais Mas o meu foi de... Eu desrespeitei A... Qual que é o nome? As diretrizes da comunidade Tipo... Eu nunca vi alguém reclamando disso O YouTube tá de zoeira comigo Não é possível Qual item que eu pego? Eu pego algum desse Eu não vou pegar nenhum não Vambora Vamos procurar Que aqui tem bastante coisa Pra achar ainda Eu nunca tinha visto nada Parecido com isso Nunca vi nenhum YouTuber reclamando Que recebeu esse tipo de strike Eu dei uma pesquisada E não achei ninguém Que recebeu esse tipo de advertência Então é realmente muito complicado E eu não sei como lidar com isso direito ainda Eu sei que eu não posso deixar acontecer muitas vezes Senão eu perco minha conta Eu perco o Press K2Play E deixa de existir O que seria uma tragédia muito grande E é por isso que eu preciso de uma network também Ahn... E outra coisa, galera Eu tava pensando aqui Esse... Esse dia, né? Ontem e hoje também Que é complicado, meu Fazer vídeo no YouTube Porque no final das contas O vídeo não é seu, cara O vídeo é do YouTube Se o YouTube, por qualquer motivo que ele queira Ele pode ir lá e deleta o seu vídeo Não importa se tá dentro ou fora das diretrizes E eles não têm que te dar satisfação Existem vários canais Como o do Zé Graça, por exemplo Que sumiram e dane-se Ah, tinha direitos autorais Tinha, mas o YouTube pode fazer isso Com um canal grande E que eles queiram, é... Simplesmente remover Tipo, sem motivo Se eles quiserem sem motivo Eles podem Porque afinal de contas O site é deles, não é? E isso tava me repensando Eu tava pensando que eu deveria De alguma forma Direcionar meus esforços Pra outra plataforma Pra uma plataforma Onde eu tenha mais controle Do meu conteúdo E... Isso na verdade é uma coisa Que eu tô pensando Eu não sei se eu vou fazer mesmo Porque é muito arriscado Até porque o YouTube Ele é o Google Dos vídeos, né? Ninguém vai procurar Vídeo no Google Ninguém escreve Vídeo de tal coisa O pessoal entra no YouTube E escreve o que eles querem ver Por isso que é meio complicado Eu querer passar Pra um outro serviço de vídeo Mas eu também Eu sou uma pessoa Que sempre fui contra monopólios Certo? E queira ou não O YouTube é um monopólio Da internet de vídeos, né? Eu acho que só no Japão Que as pessoas não assistem muito O YouTube Porque eles tem o Nico Nico Doga lá Que é outra comunidade deles Droga, não vou conseguir Abrir esse baú Preciso de uma chave Não tem chave Droga, putz Eu gastei a... Eu gastei a bomba Eu não fui na pasta secreta Putz, mais um lugar de chave Que droga Inferno Ah, que droga Eu vou perder um, dois, três baús E o item da fase ainda Que droga, mano E ainda não vou conseguir Abrir a pasta secreta Que desgrama, velho E aí eu tenho a porcaria De uma carta Que me dá dois coração vermelhos Sendo que eu já tô Full de coração vermelho Droga, droga Vamos pra próxima tela, então Então, galera E o que que eu ia estar falando? Droga A falta de chaves Me deixou nervoso Tá, e... Essa é a ideia que eu tenho Talvez de ir pra outras plataformas E fazer outras coisas Além do canal Certo? Então, de qualquer forma Eu vou estar avisando vocês aí Das minhas atitudes Do que eu vou fazer Eu não sei ainda Do que eu vou fazer E eu também poderia Estar trazendo esse vídeo Pra vocês No canal secundário, né? Mas eu resolvi trazer aqui Porque tem muito a ver Com o canal Pra Skate to play Não dá pra deixar Pra uma pequena parcela De pessoas que estão lá No canal secundário E mais uma vez Dois lugares Pra pegar chave E não tem chave Desgrama Esse jogo é fogo, mano Quando você quer chave Não tem uma Quando você não quer Tem 500 Caramba E só que de qualquer forma Se vocês ficaram curiosos Pra ver o vídeo Eu vou dar um jeito De upar ele no Vimeo Ou se não Em outra rede social De vídeos Alguma coisa similar Eu vou procurar O que eu achar mais legal O mais amigável E vou estar Reupando os vídeos, tá? Porque o YouTube Pode tirar do site dele Mas não pode tirar Do site dos outros, certo? E esses outros sites Provavelmente eles são Mais simpáticos Porque como o YouTube É o dono da vez Do negócio Como é ele que manda Como ele é o monopólio Do negócio É as regras dele Ele é meio Vamos dizer assim Antipático Se bem que eu gosto Bastante do YouTube Mas eu acabei ficando Um pouco decepcionado Com esse site aqui Que nós vivemos Assistindo, né? Vivemos acessando O YouTube de longe É o site que eu mais acesso Desde quando eu não tinha canal Entendeu? Eu não tinha Facebook Eu já não entrava mais no Orkut Mas não deixava de entrar no YouTube Eu sempre entrava no YouTube Sempre via alguma coisa Droga de YouTube Por que você faz isso comigo? Por que você faz isso comigo? É muito chato Não, o YouTube Ele é muito chato comigo Nossa, que susto, galera Eu tinha esquecido Que tinha botado o áudio pra gravar Por isso que eu fui dar uma conferida Nossa, que susto Eu tô tendo que jogar Byron of Zack aqui Na versão janela E ele tá menor do que o normal É ruim jogar dessa maneira Porque eu geralmente jogo No full screen, né? Só que eu tive que jogar Dessa maneira Por quê? Porque as porcarias Dos softwares de gravação Não conseguem gravar Jogo em flash Porque jogo em flash É um jogo muito pesado É um jogo muito complicado De qualquer forma O que eu faço? Eu uso um software que captura Só uma parte da tela E com isso... Ah! E com isso eu... Eu deixo ele capturando Só a imagem da janela Por isso que Tá pequeno pra mim Só que eu mudei a resolução De tela do meu PC Deixei Porque a minha resolução É 1900x1080 E eu resolvi deixar Por 1200x1400 É uma resolução 4x3 E aí mudei Na configuração do teclado A resolução Eu tô com bomba Mas não tenho chave ainda Droga E algumas pessoas Têm essas perguntas Luca, por que você Mudou a resolução, né? É pra dar uma pliada na janela Porque essa janela do Isaac Aqui ela não é Redimensionável, né? Dá pra me dar uma pliadinha Eu fiz isso Vem a chave! Vem a chave! Não! Vem baú pra cá! Caramba, mano! Que jogo pilantra, mano! Caramba, viu? Quando começa com esses negócios Tá até desânimo Droga! Só coisa ruim Essa semana tá ficando Tá ficando brava, viu, galera? Caramba, é uma semana brava E o pior de tudo É que ela não acabou ainda, né? Estamos no sábado Você vê que hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia da semana Porque muita gente Talvez não saiba Mas deveria saber Que o domingo É o primeiro dia da semana Certo? Mas eu acho que todo mundo sabe, né? A maioria sabe Ei, inimigos! Ei, pedaços de carne! Maldito Então, acho que era isso Que eu queria trazer pra vocês De informação Vai, vem uma chave Não vem chave, mano Vem... Puts, grilo, mano! Tá, vambora Vamos enfrentar o bó Já era Não vai vir chave Ali tem mais um negócio Pra estourar Caramba, mano E não tem mais bomba Tá ruim o negócio hoje Tá ruim Mas eu acho que era isso Que eu queria trazer pra vocês Mas eu vou finalizar A jogatina De Biden of Zack, né? Não é justo Eu vim jogar um pouquinho E sair fora Antes de acabar o negócio Só que eu vou fazer Da seguinte maneira Eu vou acelerar Boa parte do vídeo Pra mim fazer um upload Bem rápido Fazer um vídeo curto Eu quero fazer um upload Bem rápido Então eu vou cortar Boa parte do vídeo Cortar não Eu vou acelerar Certo? As partes que não tiver Muita coisa pra mostrar A batalha contra esse boss aqui Eu vou deixar na íntegra Íntegra Integral Explodiu Essa daqui é chata Porque ela solta os tirinhos Quando destrói Essa maldita abelha Abelha não, né? Isso daqui é uma Mosca Mosca vermelha Ela solta uns tiros Só que ela não soltou Porque Ah, eu tenho que estourar Aquela mosca perto da pedra Se eu estourar ela aqui perto Eu consigo pegar o item Vamos lá Essas estratégias aqui São meio difíceis Explode, explode, explode Aê, garota Ah, mais um balde de chave Quem ladrou esse jogo? Caramba, velho, mano Cacilda, mano Poxa, mano Mais um Ah, dá licença, velho Pega o tamanco aí O tamanco faz com que o range aumenta Que é a distância dos Dos disparos Das lágrimas sangrentas do Do Isaac No caso aqui do Caim, né? Vamos lá embora, né? Não tem chave Tem um milhão de coisa pra abrir com chave Não tem chave, mano Caramba, que raiva dessas coisas Não tem chave, velho Vamos abrir o arcade aqui O arcade é legal O ruim do arcade tudo precisa de moeda A não ser essa máquina aqui de corações Que a gente troca coração por moeda O que não é uma coisa, um negócio muito bom de se fazer O que que eu faço? Eu vou acreditar no poder das moedas Ou eu vou explodir alguma das máquinas? Eu vou explodir a máquina Dane-se Explode! Não vem chave, velho Eu não quero coração, mano Minha única bomba Já era Tá, meu A bruxa tá solta hoje, hein, mano Aqui O azar tá perseguindo até no Isaac, meu Tá complicado Chave! Uh! Meu, depois de tanto tempo Finalmente veio uma chave Deixa eu falar uma coisa, galera O pessoal vai ficar me corrigindo, hein Mas É Eu tenho um costume muito grande de falar Isaac De vez Isaac Eu sei que o certo é Isaac e tal Mas sei lá É porque eu jogo tanto tempo falando errado já Que pra mim é estranho falar do jeito certo agora Mas eu vou tentar, talvez, ficar falando Isaac Mas Isaac Sei lá Eu vou falar Isaac Ah, dane-se Eu tenho meu jeito de falar as coisas E Nem sempre o meu jeito é o certo Mas Ninguém é perfeito Beleza Só falando isso só E não querendo também dar Nenhum tipo de queima E que me corrigiu Eu agradeço As pessoas que com boa intenção Corrigiram a minha pronúncia Esses caras são muito chatos Droga Obrigado aí por vocês aí Que me ajudaram a corrigir a minha pronúncia Mas eu acho que eu sou mais teimoso Do que A ajuda de vocês Ai, sua 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 Depois de ter deixado de entrar em duas portas douradas Meu Que é muito prejuízo Finalmente eu vou entrar em mais uma E a gente vai pegar o One Heart Esse daqui é o item da Madalena É o item que dá corações Eu aperto espaço E ganho coração Certo? E ai depois de algum tempo Eu recarrego o coração na verdade Eu não ganho coração novo Eu só recarrego Conforme eu vou passando As fases A sala Cada sala que eu passo Aumenta um bloquinho Daquele que tá do lado ali Branco E ai eu ganho Ah Droga Droga E ai eu ganho Eu vou Eu vou Eu vou ir carregando aqueles bloquinhos brancos Do lado do coração E ai vai Eu vou Permitindo que eu Traga mais Que eu traga mais O que? Que eu trago mais Que eu possa usar O item de novo O coração de novo Só que é um quadradinho por sala Ele é muito lento pra carregar O E um hertz Tá vendo? Aumentou um retangulozinho Ali em cima Branco É Uou Essa foi bonita galera Vai falar a verdade Não Ah Ah Galera Eu preciso falar pra vocês Que Eu Batei uma certa desmotivação Né Esse problema Da advertência E tal Eu só vou conseguir zerar Essa advertência Daqui seis meses O que é muito tempo Eu não posso esperar Todo esse tempo E Eu espero encontrar Uma Network Que consiga resolver Esse meu problema E o que que era Outra coisa Que eu ia falar Ah Eu queria falar pra vocês Que Eu jogo Biden of Zack Eu não sei se eu já falei isso Em outro vídeo Mas eu jogo Biden of Zack Há muito Mas Muito Tempo mesmo Galera Pra vocês terem uma ideia Eu comecei a jogar Biden of Zack Logo após Quando o Bashaki Anunciou a demo dele Depois que o Bashaki Anunciou a demo dele Eu não parei mais De jogar Biden of Zack Por isso que eu sou Meio viciadão nele Eu acho que eu jogo Um pouco bem isso daqui Eu acho Não devo ser o melhor Do Youtube Mas eu acho que eu jogo Um pouquinho bem Esses gramas Se bem que o azar Que eu tô tendo aqui Não tá Me ajudando em muita coisa Não viu Não tá Eu já carreguei Outro coração Mas não tem Pra que usar agora Não tem por que de usar Mas tá bom Volta a acelerar Para de falar Lucan Acelera o vídeo Bem galera Como eu tenho bastante moeda Eu vou usar minha última chave Aqui para abrir o shopping Para ver o que tem de bom Temos uma carta E temos a escada A escada não é mais útil A partir da Caves 2 Ou seja A partir dessa fase Ela não tem mais muita utilidade Ou tem Ah não Tem o The Delfis Ainda antes do The Womb E no The Delfis Pode ser útil Então eu vou comprar a escada Eu tenho 5 ainda Eu compro a carta Vamos ver o que vai vir Eu tô com o coração ali Ah The Fool Não cara Eu ganhei uma porcaria de má carta Que me leva Pro começo da fase Não serve pra nada Essa porcaria Era melhor ter ficado Com as 5 moedas Deixa essa porcaria de The Fool aí Vamos embora Agora vamos enfrentar o boss Vamos lá Mais um cavaleiro do Zodíaco Cavaleiro do Zodíaco Não Cavaleiro do Apocalipse Caramba Esses cavaleiros do Apocalipse Eles são responsáveis Por dar fragmentos do Meat Boy E o Meat Boy É um personagem Do mesmo criador Deste game Do Biden Of Azak Então eu vou ter Uma cabeça de Meat Boy Se eu conseguir derrotar Esse mestre Não perder ele Ficar rodando o Meat Boy Em volta de mim E aí eu posso pegar Outro fragmento ainda Se eu tiver sorte Pra ter um bonequinho Me ajudando Do Meat Boy Para de cusper Esse negócio Ficar escarrando aí Catarro explosivo Para de Essas coisas Cara Cara Esses caras Bichinho no jeito Já era Cavalinho Cavalo de Troia Tu não vai Vá de meu computador Deixa eu perder espaço Aqui que eu tô Boscando aqui Com o coração em meio Só Se bem que eu tenho The Lovers Ainda que é uma carta Que dá dois corações Boa Explodiu Já peguei meio coração Fragmento de Cubo Cubo de Carne Na verdade Fragmento de Cubo Não Eu podia falar Fragmento de Carne Ou Cubo de Carne Mas Fragmento de Cubo Não podia falar isso Tá vendo Agora tem o Meat Boy Guspindo sangue Comigo aqui E o bom é que ele também É meio que um escudo Se vier um disparo De alguma coisa Na minha direção E ele tiver na minha frente Ele bloqueia o disparo Agora o Meat Boy Quando você pega mais um Cubo de Carne Ele fica meio Estabanado Ele começa a empurrar as bombas Ele faz uma bagunça Ele ajuda Mas faz uma bagunça Começa a morder os oponentes É interessante Esses caras aqui São chatos pra caramba Também Meu Deus do céu Se você não tiver Muito concentrado Ele te acerta Uma estancada de sangue No meio da face Eu gosto do Mindigo O Mindigo é um cara legal Mas eu vou ter que Ah, será que vai acertar o dano? Não, não acertou Legal, tem mais uma bomba Só que eu não tenho muito dinheiro Mindigo, volta aí Quando tiver mais dinheiro O Mindigo é legal Sempre dá itens bons Esses caras são chatos também Essas mulas sem cabeça Esses corpos sem cabeça Sei lá, a mulas sem cabeça Resolveu virar ser humano Então é um minotauro sem cabeça Não, não sei Ah Momento Boberman do negócio Quem gosta de Boberman Sabe que isso tem muito a ver Estão gastando um monte de bomba Não tem o que fazer mesmo Ainda bem que ele oferece bomba Vamos tentar aqui Aqui, abrir só essa passagem Eu vou conseguir bastante bomba E vou conseguir sair das paradas aqui Por cima ou por baixo? Por baixo Esses daqui são ruins, galera Porque a gente tem que acertar eles pelas costas E eles, tipo, vêm pra cima de você É meio difícil se enganar eles Muito chato, muito chato Esses robôs cerebrais Aqui, ô Mais carta Carta da morte agora Vamos usar essa daqui primeiro, ó A Hermite, se eu não me engano Me leva ou pro... Não, não é pro secreto, não Me leva pro shopping Vamos pro shopping Beleza Cinco moedas Tem o mindingo também, mano Mas se bem que as pílulas do... Do Caim Geralmente vêm coisas boas, né E quando não é coisa boa Vem aquela monte de explosão Ou vem o peido Ou alguma coisa similar Que não é tão ruim E aí, o que eu faço, galera? Como eu não vou conseguir muita moeda Pro mindingo mesmo Eu vou lá explodir o mindingo depois Vamos pegar a pílula Vamos usá-la Ganhei um coração Tá bom Isso já tá de bom tamanho Já foi uma boa aposta Que eu fiz E beleza Eu ganhei um limite de coração, né Aumentei a... A minha carga de HP De sanguinho, eu quis dizer Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou gravar O que eu já tenho salvado de áudio Porque como eu gravo áudio separadamente no Audacity Deixa eu já gravar aqui Eu vou até mostrar pra vocês Eu vou gravar o arquivo aqui Dá stop Eu vou dar stop Vocês não vão me ouvir mais Pronto, agora vocês podem me ouvir de novo Porque... Eu tô com medo de, sei lá Dar um pau de repente aqui 3, 2, 1 Caramba Oi, eu sou o Lucan E sejam bem-vindos de volta ao canal Press K2Play E agora eu estou aqui com um vídeo randomizado The Bidding of Zack Esqueci de deixar Muda a outra faixa Eu tô me ouvindo falando Mas agora eu já arrumei isso Aqui essa sala eu só consigo entrar Se eu tiver com a HP cheia, galera Mas eu não tô com a HP cheia Então vambora Deu um calor agora Até liguei o ventilador Ai, sai daqui Eu vou morrer Não, eu preciso da carta com o coração lá, meu Eu vou buscar aquela carta de volta Eu quero a carta dos amantes de volta Ah, não Eu posso usar um heart Tá bom, dos corações e meio Tá bom, tá bom Por enquanto tá bom Eu tenho chave, tenho chave Beleza, vou pegar item Vou pegar item Vocês não vão Vamos ver o que tem aqui Mr. Bomb Mr. Mega É Mr. Mega, não é Mr. Bomb Minhas bombas ficam mais grandes E mais potentes agora Com este item Aqui tem um esqueminha A gente consegue pegar isso daqui Mas a gente tem que ir bem na moralzinha Bem na meniscuência Tem que ser uma diagonal perfeita Foi Foi, beleza Volta Aí, consegui Beleza É meio difícil fazer isso É meio tenso É meio tenso Eu vou voltar lá e pegar a carta Com os dois corações lá E aí eu vou pro boss depois Essa é a carta O The Lovers Ó, eu uso ela Ela vai me dar dois corações Eu pego Eu pego E aí eu vou ficar com a Def Que é uma carta de ataque Que eu vou usar contra o boss E vamos lá Bom, esse boss não é difícil Ele é de boa Eu vou deixar pra usar a Def Quando tiver quase morrindo É, não Vamos agora Eu não tô nem aí Eu uso agora Quanto de HP será que tirou Que faz os desenhos E a E o contexto, né O conceito do jogo É ele que faz É uma profissão interessante Eu gostaria de ser que nem ele Só fazer o conceito, né Do jogo E fazer os desenhos Ou fazer a música Alguma coisa assim E aí eu ficava só Eu não precisava saber de programação Porque o difícil do jogo, cara É a programação Lógico que tem outras partes também, né Mas a programação é a mais inacessível Pra, assim Pra pessoas leigas Ei Peguei o Little Gush Que é outra cabecinha Agora é uma cabecinha preta Que vai ficar tirando Osma preta Que deixa os inimigos pretos Lentos Às vezes Quando eu tiver sorte Bora pra próxima fase Esquece o que eu falei Que eu jogo bem, galera Esquece o que eu disse Esquece o que eu disse É que tem os inimigos Que são chatos pra caramba Mas esse daqui é outro Que é chato pra caramba também E tem uma versão piorada deles ainda Na versão com DLC Só que o meu DLC Tá dando bug O DLC da minha namorada Tá dando bug Tá uma desgrama esse DLC Não sei o que tá acontecendo, não Mas eu vou tentar resolver isso Meu HP tá quase acabando E vamos lá Mais Droga Mais Não Pírola Uh-oh Corre, moleque Pra mim Pra mim voltar Naquela sala Vai ser embaraçado Puta, mano Eu não acredito Ai, caramba Qual que é o problema, galera Quando a gente deixa uma bomba E ela não explode numa sala Quando a gente volta A bomba explode Ou seja Eu já vou chegar na sala Lá com as bombas explodindo Eu tô ferrado Tô com medo agora Ih, agora Tô com medo Corre que a bomba tá grande Nossa Pra onde foi parar a chave Aê, emo de item E emo de coração Eu pensei que ia morrer Mas acho que não vou mais não Ó, até rimou Que bonitinho Vamos abrir aqui a porcaria Da sala Eu queria o vendedor Eu não queria o enforcado Maluco E o ruim que esse enforcado Ele arranca minhas moedas E ele sempre arranca mais moedas Do que aparece na tela Tipo, se caiu uma É porque ele arrancou três Não é sempre esse número, né Mas segue essa ideia E agora É o momento que você manda o jogo Pra aquele lugar Porque The Deaths 2 É a última fase Que tem Que tem sala de compra Certo? Não tem mais sala de compra No jogo Porque esse daqui é um jogo Rogalike, né Não salva Você morreu Volta pro começo de novo Faz tudo de novo Mas o que que acontece Ele me deu um item Que é um ticket de desconto Eu ganho 50% de desconto Nas compras Das salas de compra Só que não tem mais sala de compra Né Não tem mais sala de compra No jogo A partir dessa fase E a última sala de compra Que tinha era essa E tinha um malandro Lá Me atacando Eu esqueci das bombas Corre E tinha um malandro Me atacando De vez De vez me ajudando De vez vendendo as coisas Que coisa, né Oh, esse jogo é fogo, mano Que fase grande, galera Eu trouxe o Bard of Zack Pensando que ia ser uma jogatina rapidinha Pra mim aqui Já tá marcando Mais de 37 minutos De vídeo, meu Ah, meu Deus do céu Não é bem que eu vou acelerar Mas mesmo assim O vídeo vai ficar gigantesco Que droga Por que você faz isso comigo, hein Por que que tu faz isso comigo Chegou o boss Pelo menos Mas tem que encontrar A sala dourada do item ainda Droga Mas é lá pra cima Olha o tamanho dessa fase Olha o mapa lá em cima, galera Essa daqui foi gigante demais Pelo amor de Deus Caramba O bom é que as próximas fases Elas são mais rápidas, né Porque como não tem muita coisa Pra você ficar procurando É... Você já vai direto no boss Encontrou o boss Já entra e já é A não ser que você esteja precisando De HP E esteja com medo De enfrentar o boss Aí Chegou uma sala de desafios E uma sala De... Caramba Cacilda, mano Usa o coração Usa o coração Boa, boa, boa Isso limpou Vamos passar a sala de desafios primeiro Eu gosto de desafios Dane-se Pode vir todo mundo Ah, vocês não Vamos ver o que temos aqui Temos mais um bonequinho Pra me ajudar Esses três personagens Que estão em volta de mim São personagens Do Edmund Mac alguma coisa Nunca lembro o nome dele Já falei pra vocês que eu não lembro É incrível, né Tipo, o Isaac, né O Boberman Que é da Hudson, né Que eu dou a cabeça de Boberman Aqui no caso E esses três personagens É tudo do mesmo criador De Biden of Isaac São personagens que tem Seus jogos próprios E que talvez eu possa trazer Aqui no canal Quem sabe um dia Talvez Não sei Mas vamos lá enfrentar o boss agora Go Meu Deus É a mãe Eu esqueci que era a mãe Essa é a primeira versão da mãe Eu acho que é a versão mais difícil A outra eu acho fácil Não sei porquê Sei lá Depende da sorte É porque essa daqui Vem muito inimigo Randon, mano Vem muita gente Atirando em você É meio bagunçado o negócio Sabe Eu espero não morrer pra ela Não Ah, tira essa mão gorda Daqui Essa filantra Isaac Eu só falo Isaac Quando eu tô imitando a mãe Quando eu não tô Eu falo Isaac Não Caramba Isaac Ah, tira essa mão gorda Daqui, bricho Bricho, né Não é nem bicho Ai, tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Morre 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 Boa Isaac E agora vamos enfiar um cabide na cabeça Vamos atravessar o cabide na cabeça Para chorar mais rápido Vamos explodir isso daqui Que é item especial Boom Ganhou uma bomba E o coração branco Branco não Azul Eu tenho maneira de falar que esse coração É azul Mas eu vi o Fulence Minecraft jogando Ele falou coração fantasma Achei legal Tô tentando usar esse termo Mas eu esqueço às vezes Mas o meu termo original é o coração branco Que não é branco Existe um coração branco no jogo Que só vem com a DLC Mas Não é esse Que é o coração a mais Que fica lá em cima Coração azul Aeixi Coração falando isso Eu tô quase moendo Eu vou ganhar um coração a mais Mas eu queria um coração cheio Não um coração vazio Aqui é perigoso hein galera Se eu tomar um erro aqui eu perco Vai Foi Agora eu tenho que acelerar o vídeo Para ver o que vai vir de bom aqui Que isso daqui não é tão automático não Demora Coração Depois eu peço Vai acabar minhas moedas mesmo E não vai explodir a máquina Depois de um tempo que a gente Fica usando a máquina Ela explode Mas eu já usei 30 moedas Tô quase terminando de usar né As 30 moedas Caramba Ela não explodiu Que é todo meu dinheiro mesmo Não é só mercenária maldita Não ela me deu umas moedas Beleza Coração Isso isso Agora você pode explodir Já tem uma quantidade boa de coração Eu cansei já dessa máquina Vou explodir ela Tá bom Obrigado Você não quer explodir por bem Ai eu dei correr rápido aqui Nossa meu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Vamos logo Eu quero encontrar o boss logo Ah essas coisas são difíceis pra caramba Vocês podem ver que o tiro do Steve Que é esse bichinho preto Que tá me seguindo De lábios brancos Ele E olhos brancos também né Ele é roxo Esse tiro Ele é um tiro meio que teleguiado Não é muito eficiente Mas ele faz Suaves curvas Pra direção do oponente né Suaves é Mais ou menos né Muito Muitas curvas Mas ele faz algumas que ajudam bastante Boa Tá bom Vamos lá Um sangue galera Um só Meu Deus Um coração só Tá perigoso Ah não Não tem nada aqui Eu escolhi o caminhado Vou ter que dar Porcaria Eu pensei que ia chegar Não Vai o coração só Por que que acontece galera O pessoal A partir do The Wub Que é essa fase toda vermelha Que seria o interior do corpo da mãe Sim eu estava dentro do corpo da mãe Que é o oponente no jogo Principal Que é a mãe do Isaac Que queria matar ele Porque ela ouviu o suposto deus Mandar matar ela Matar ele Isso E no caso eu estava jogando com o Caim Mas na verdade o Isaac disfarçado Ai para de enrolar Bom o que eu quis dizer Na verdade É que o O que eu quis dizer na verdade É que Alguns oponentes Das fases antes do The Wub A maioria Tiram apenas Meio coração Só que a gente chega em The Wub E aí a gente começa a perder Um coração inteiro Por oponente E droga Eu morri Eu tinha um coração E foi um coração inteiro Porque os oponentes daqui Tiram um coração inteiro Esses daqui foram os itens Que eu consegui Era para pelo menos Ter mais dois itens aqui Se não fosse Minha falta de azar Minha falta de chave Durante o gameplay Espero que vocês tenham gostado Desse Rando Isaac Play Eu não sei se vai ser Esse nome que vai ficar Mas eu vou tentar fazer Mais gameplays de Isaac Assim de forma Randomizada Tá Fora E bagunçando Tudo o meu Tudo O meu cronograma Galera Depois daquela situação lá Eu estou um pouco desapegado De cronograma Mas eu vou tentar trazer Eu sei quais são os vídeos Que vocês gostam de ver E vou tentar trazer Conforme o possível Beleza? Então é isso Muito Isso Mas vou continuar Com vídeo por dia No canal Só não vou trazer Um vídeo por dia Se acontecer alguma coisa Se tiver algum problema Mas eu vou me esforçar Para sempre manter Um vídeo por dia Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que tenha ficado claro A situação que aconteceu comigo Que eu estou um pouco chateado Meio desmotivado Por causa disso E eu queria compartilhar Isso com vocês Porque vocês são meus camaradas Eu troco ideia com vocês Eu gosto de ter uma relação Diferenciada com meus inscritos E é isso galera Muito obrigado Por quem acompanhou Um abraço a todos E fui Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Obrigado